Salve, salve rapaziada, Johnny MC, pega a visão. Só um som aqui no canal do Raikaze, tá ligado? Raikaze Fit, cortesia da casa e ricon sapiência. O nome do som é Pimenta, tá ligado? Vamos ver como é que ficou esse bagulho da melhor forma. Como? Tava esperando só um som do Raikaze. Pelo amor de Deus, Raikaze. Porra! E aí, e aí, e aí, manhã, vambora, vambora, ok? Vambora, manhã, manhã, ok? Eu sei que eu não avisei, mas também não quero te ver sob pressão. Tô a pedir de proporcionar tudo que você me der permissão. Tudo que você um dia quis ser, tudo que te trago só vou dar ambição. Me diz o que você faria se de repente ninguém pudesse te ver. Minha, você pode ter. Minha, você sabe que tu pode ter. Vinte e cinco horas comigo no lazer, só confirma se tá tudo bom. Posso te dizer que hoje é nosso dia de fazer chover. Aqui não falta empenho pra tabela de mim, pode vir, mas com toda tesão. Não, só um passo no paraíso e confesso ainda não sei o que te dizer. De vez em quando eu perco pra ganhar e outros tão pedindo pra te perder. Coisas que eu não sei falar, coisas que eu só sei fazer. Me diz o que você faria se de repente ninguém pudesse te ver. Minha, você pode ter. Minha, você sabe que tu pode ter. Vinte e cinco horas comigo no lazer, só confirma se tá tudo bom. Posso te dizer que hoje é nosso dia de fazer chover. Aqui não falta empenho pra tabela de mim. Se tiver aprovado, pode me dizer. Moleque, balança a cuca. Me toca, me toca. Deitada de bruxo, parece um pão de açúcar. Me canha, me arranha. Eu juro que não machuca. Malandra, maloca, um pouquinho maluca. Deixa aqui, deixa o in, frenesim. Sintonia, sincronia, sobre o lenço. Posso te conduzir, do que diz? Sintonia, sincronia, sobre o lenço. Deixa aqui, deixa o in, frenesim. Sintonia, sincronia, sobre o lenço. Posso te conduzir, do que diz? Sintonia, sincronia, sobre o lenço. Te ajudo a tirar sua blusinha. Você fica tão linda com minha peita. Posso te ajudar na cozinha. Posso preparar umas receitas. Nosso romance é ardido como gengibre, pimenta. Nosso desejo só aumenta. Despedida, nós lamenta. Envolvido, espero sua ligação. Tô ligado que uma hora rola, maninha tocando. Sua campainha sou eu e as sacolas. No domínio da situação, nem sempre me dá bola. Nos meus kits, seu perfume, seu batom na minha gola. Seu champanhe era francês, marroquino eu saquei. Chinesa, chinês, você picou, eu fiquei. We play, volta o lance, marcamos o jogo por mensagem. Quando digo que não dá pra contrariar, me dá imagem. Moleque, balança a cuca, bitocas, bitucas. Deitada de bruxo, parece um pão de açúcar. Me ganha, me arranha, eu juro que não machuca. Malandra, maloca, um pouquinho maluca. Minha, você pode ter. Minha, você sabe que tu pode ter. Vinte e cinco horas comigo no vazio. Só confirma se tá tudo bom. Posso te dizer que hoje é nosso dia de fazer chover. Aqui não falta empenho pra tabela tremer. Se prepara que hoje tu vai ver. Moleque, balança a cuca. Me toca, bitucas. Deitada de bruxo, parece um pão de açúcar. Me ganha, me arranha, eu juro que não machuca. Malandra, maloca, um pouquinho maluca. Deixa aqui, deixa o in, frene-se. Sintonia, sincronia, sobre o lance. Pitzinho pra caralho, posso te contar o zinho do que diz. Sintonia, sincronia, sobre o lance. Deixa aqui, deixa o in, frene-se. Sintonia, sincronia, sobre o lance. Posso te conduzir, tudo que diz. Sintonia, sincronia, sobre o lance. Deixa aqui, deixa o in, frene-se. Sintonia, sincronia, sobre o lance. Mano, achei a música massa, tá ligado? Quali, gastou, tá ligado? Gastou onda, Quali? Gastou onda, gastou onda. E é isso, achei o som muito bom, você ligou? O som bem é a vibe do Rincón mesmo, tá ligado? O Rincón, é a cara do Rincón. Essa batidinha, é a cara do Rincón. É a cara da, deixa eu ver, Drica Barbosa. Você ligou? Essa batidinha, você ligou? É muito África do Sul, tá ligado? É muito descendente, é muito raiz, tá ligado? É muito corpo mole, muito bom, muito bom. Máximo respeito, o som ficou bravo, tá ligado? Máximo respeito, o raikaz, cortesia da casa, Rincón sapiência. O som ficou massa, rapaziada. Vejam o som, não se esqueçam. Quem se esqueceu já e não lembra? 13 cores, rapaziada. Não se esqueçam, tem desconto, só falar aqui. Cupom John, John MC, cupom John MC. Cupomzinho desconto. Tamo junto, rapaziada. Máximo respeito, se inscreve no canal. Tê!